O lugar não é muito longe. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Estamos com o trabalho adiante. Vou mostrar. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Joel, me ajude aqui com isso. Joel, vem cá. Levanta. Fique longe dela! Solta ela! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho que seja uma boa. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora, vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. Nossa. Houve uns tiros, mas... O que aconteceu? Os vagalões. Vai acontecer a mesma coisa com a gente, se não sairmos da rua. Você é um profissional. Só estou seguindo você. Obrigada. O nosso cuidado é paciente de pena de morte. O seu cuidado é o que se informe em qualquer atividade suspeita imediatamente. Aqui embaixo. Atenção. Abrigar ou ajudar criminosos procurados é passível de pena de morte. Não se afirma. Encontre qualquer atividade suspeita imediatamente. Aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda opção deles. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Vamos. Alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá. Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair com o plano, vamos chegar em poucas horas. Ei, quando a gente sair, você tem que me derrubar. Você vai ficar com a casa de nós. É, é claro. Sobe e vê se o perigo passou. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Está legal. Tudo bem. Sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Eu estou do lado de fora mesmo. Vamos. 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 Não façam nenhum exercício. Rapidamente. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpe! Ah, droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ah, merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que a Lara Maria é pra vocês? Não acredito. Corre! Vai! Anda! Vamos! Dois soldados mortos. Entendi. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Percebeu! Me torre. Droga. Estamos toda a parte. Soldados, bem ali. Vejo eles. Vejo eles. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Fiquei aí. Não vejo nada aqui. Estão tentando que eles vieram pra mim. Não deixem eles verem vocês. Vem. 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 Tá vendo algo? Nada por aqui. Como tá lá na frente? Até agora tudo bem. Ok. Vem. Tchau. Vem. Tchau lá. Tchau tchau. Tchau. Tchau tchau. Estou ouvindo eles. Merda, abaixa-se. Thomas, deixe os instaladores pegá-los. Podemos passar por aqui. Merda, outra patrulha. Está abaixo. Tem vários deles, Arthur. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muito estresse. Ah, cara. Merda! Eles estão aqui com a gente. Tenta distrair eles. Eu também. Tenta distrair eles. Tentando. Tenta distrair eles. Vamos lá. Tchau! 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 Fica aí. Fica quieta. Essa foi por pouco, Tess. É melhor você valer a pena. Tess, você sabe pra que lado? Tá tão diferente. Espera. Vamos ver pra onde isso vai. Acho que deu certo. Fica perto. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui. Que merda! Mais soldados. O alvo ainda está solto, senhor. Interrompa a perseguição. Envolte para o Setoron. Acho que não nos veem. Entendido. Então veem. Fiquem nas sombras. Tudo bem. O que é? Não. Estamos seguros? Não. Ainda estão aqui. Olha, vai lá um pouco, espira. Joel, vê se tem algo aqui para a gente usar. Claro, chefe. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, Ellie. Tá. Espere, espere. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Tchau.